O que é o Duelta para mais um fantástico vídeo pessoal? E desta vez estamos com um jogo completamente diferente. Para já antes da gente a falar do jogo, vamos fazer só uma cena. É a primeira vez que eu gravo NetForcePedit e eu não sei se vale a pena falar no vídeo ou não, está mais fácil. Não sei se faz muito sentido falar a jogar NetForcePedit. Pessoal, esta é a minha primeira gameplay de NetForcePedit. Porque o jogo, meu amigo, está muito bom pessoal. O jogo está fantástico. E eu quis vos trazer este gameplay para fazer uma corridinha ou duas, nada de sentido especial. Também vos mostrar um bocadinho a minha ansiedade. Fico lá o vídeo grande ou pequeno, mas pessoal temos vídeo de NetForcePedit. E também vos queria dizer que este jogo vale muito a pena para quem é NetForcePedit. É muito a pena porque este jogo foi praticamente criado pelos fãs do NetForcePeditit. E não só isso, o jogo tem inúmeras referências. Palmon City, acho que vocês sabem do que é que eu estou a falar. Quem conhece no NetForcePeditit, quem é amante da série sabe do que é que eu estou a falar. Palmon City, estão a ver? Essa cidade. Acho que vocês sabem do que é que eu estou a falar e que cidade é que eu estou a dizer. É fácil. Portanto, vocês vamos aqui. A gente está no modo de noite, ok? Temos aqui Palmon City. Ok? Por isso isto faz inúmeras referências ao NetForcePeditit. Ok? Este jogo foi praticamente feito pelos fãs. As ideias foram dadas pelos fãs. E isto... Por exemplo aqui olhem. Bayview, ok pessoal? Aqui é Bayview, que é do NetForcePed Underground 2. A cidade de Bayview é do NetForcePed Underground 2. Aqui é o parque de Bayview, ok pessoal? Aqui estamos em Palmon City, ok pessoal? Portanto, estamos em Palmon City, a cidade do NetForcePed de Carbon. Se eu não estou enganado. É, Palmon City é do Carbon pessoal. E também deve ser qualquer coisa em relação ao mostoante, não tenho a certeza. Mas pessoal, quem é amante do NetForcePedititit? Por favor, jogue o NetForcePedititit. Bem como não seja agora, pessoal, desculpa. Eu também estou a refogar, mas também estou a me registrar então. Pessoal, e aí está? Eu vou levar até uma corridinha aqui de noite. Logo para que como sabem, a gente não vai ganhar dinheiro e reputação pessoal. E este é o primeiro vídeo que eu vos faço do NetForcePedititit. Se vocês curtiram já sabem deixar aquele mega likezão. Que eu vou deixar os canais dos meus amigões nos comentários. E vocês vão lá e subscrevem os canais dentro. Ok pessoal? Vocês sabem que eu nunca fui um amante forte do NetForcePedititititit, mas houve uma luta, pessoal, quando eu era mais novo. Gostava bastante e tinha e tenho muitos jogos do NetForcePeditititit, pessoal. eu era amante do jogo mas já não sou assim aquele fã fudido mas eu era muito também muito fã do Need for Speed mas sem o Need for Speed vale muito a pena eu garanto que vale por experiência própria vale muito a pena ok pessoal vamos lá então pessoal é possível que vocês tenham ouvido agora uma campainha o que é que eu posso fazer não estava nos planos mas vocês têm que entender que as coisas funcionam assim infelizmente eu também não vou poder pôr as músicas do jogo porque elas têm copyright e é um copyright bem fudido então olha aí pessoal ok pessoal a corrida parte já assim calma já fiz das minhas logo ao início bora pessoal e para a pergunta se calhar de muitos este Need for Speed impressiona mesmo pelo realismo que é o que o proporciona a EA pôs aqui um trabalho absurdo embora o jogo tenha esse mesmo efeito pelos fãs pessoal a EA pôs aqui um trabalho absurdo que eu sinceramente acho que este jogo vale muito a pena e desculpem também eu sigo a ladrar a campanha a tocar mas sabem que isto aqui funciona assim é difícil porque eu vou gravar assim um vídeo assim de calmo porque não dá às vezes é um bocado impossível até porque hoje vem cá malta à casa então é pior ainda porque eu sigo a ladra muito é a campainha para baixo para cima pessoal e é complicado de gravar assim mas vocês entendem né se o jogo estiver muito baixo depois digam nos comentários que no próximo vídeo eu irei aumentar mais o som do jogo eu acho que vocês se lembram que eu sou todas as vezes que eu trouxe netforce speed já foi há bem há 3 anos acho que vocês lembram disso foi 2015 lembram-se eu nunca cheguei a trazer o payback eu trouxe foi um vídeo eu não me lembro se eu pude mas eu acho que eu não me lembro já não tenho recordações próprias disso mas eu não me lembro já se pude ou não o vídeo netforce speed do payback eu lembro que gravei muito foi em 2015 na altura de 2017 ainda foi em 2017 foi quando eu comecei o meu canal do youtube vocês sabem já tenho o meu canal faz uns 4 anos 4,5 anos não 4 anos sim faz fez dia 12 de maio porque é pessoal 4 anos que eu tenho o canal do youtube e eu lembro-me que o primeiro vídeo ou o primeiro vídeo que eu fiz foi netforce speed em 2015 e que incrivelmente vocês gostaram é bom pessoal é recordações que eu acho que a malta que tem canal e o que tem disso porque é uma coisa assim que chega a ser engraçada da malta ter essas recordações e este netforce speed pessoal é um jogo que sinceramente vale a pena para quem gosta sabem vocês têm diversas opções de tonagem mas sobretudo na minha opinião o que esse jogo proporciona mais é as lembranças dos netforce speed antigos estão a ver a gente conseguimos fazer a corrida estamos de noite e isto de noite pessoal é uma cena que é completamente oposta ao dia porque vocês aqui têm muito mais polícia e vocês andam a velocidade extrema vocês podem ser presos eu não vou ser presos aqui porque posso perder o meu carro então não quero não quero ser preso outra vez já fui preso no jogo ok mas não quero voltar a ser porque posso perder o carro e este carro não quero perder este amigo olha aí a cidade bonito não é? pessoal eu acho que não sei se vocês querem que eu gravasse mais alguma coisa porque eu acho que o vídeo está pequenito acho que o vídeo não está grande mas vocês sabem que a vanilla de force pide às vezes é uma coisa assim meio o vídeo o vídeo que eu posso fazer o próximo vídeo que eu posso fazer é vos gravar a cidade mostrar-vos inteiramente a cidade do Ito ok pessoal porque acho que vocês iam curtir tanto como eu porque este jogo embora as pessoas pensem às vezes que não mas este jogo tem uma cidade gigante para explorar eu posso explorar de noite ou de dia de noite é mais barigoso porque a polícia pode me apanhar mas de dia acho que vocês iriam curtir que eu gravasse tem aqui tem tudo isto para ver há coisas que não dão para passar infelizmente acho que aqui já não tem alternativa de passagem embora ganhar aqui uma ponta não dá para passar para aquele lado eu já joguei este jogo anteriormente mas não era como jogo agora por isso pessoal espero que vocês não curtiam olha aí despeçam-me aqui com um drift e antes de se despedir eu vim-nos aqui também falar aqui um bocadinho das câmaras do jogo porque olhem é muito fixe engraçado que este jogo vocês já repararam agora que vocês fazem drift e a câmera deita-se digamos assim a câmera fica no chão a câmera cinematográfica fica muito muito fixe na minha opinião sabe e aí e aí fixe não é é pessoal eu acho acho que é isto sinceramente não gostei muito mais nada a dizer se vocês quiserem que eu traga mais corridas de Nidoforça de Nidoforça digam aí nos comentários porque se é assim eu começo a trazer duas corridas por vídeo estão a ver três corridas por vídeo duas corridas por vídeo porque uma só fica um vídeo muito pequeno e eu também não gosto se for tipo duas corridas por vídeo fica-me engraçado estão a me entender fica muito mais bem feito um vídeo com duas três corridas do que aparentemente só com uma porque é assim uma corrida dura em média de três minutos e fazer um vídeo só de uma corrida torna-se um bocado chato achou vamos só vamos chegar por aqui eu gosto de ter um curtido se eu curtir me destacam nem a live só não se esqueçam de partilhar e se esse vídeo estiver muito pequeno é pá desculpem mas eu vou tentar gravar para gravar vídeos maiores da Nidoforça e então ok pessoal até o próximo vídeo e fui